O meu namorado tem uma tara esquisita. Gosta de passar com o cartão de crédito na racha do meu rabo o que devo fazer. Aceita que dói menos, não é? Estarmos, por exemplo, a fazer de ATM, acho que não é muito seguro. Por que não experimentar assim, deixarmos levar e experimentarmos assim a tara um do outro? E isto dá-te crédito para tu, que quando tiveses aquela tua tara também esquisita, ele dá-te essa liberdade. Dá-lhe. Eu acho que estou apaixonada pelo gémeo do meu marido. Não é traição, pois não. São gémeos verdadeiros. Eu não sei se posso dizer isto porque depois a minha mãe vai estar a ver isto, mas eu ouvi dizer que sexo de uma determinada maneira não é traição. Gostava de dicas para flertar com um colega nas videochamadas, agora que estamos em teletrabalho. Queria um fim de semana à sós com o meu namorado, também eu. Amorzinho, eu queria muito um fim de semana à sós contigo. Pô, esta é boa. Deixa-me pensar. Mas ele traz sempre a sua iguana e não a larga. Também queria que a minha filha não estivesse sempre lá. O que é que podes dizeres? Como um livro dela? Manda para os avós. Manda a iguana para o Raikaparta. E é se queres, não é? Estou apaixonado por uma cleptomaníaca. Tenho menos dois relógios e quatro livros. Mas estou feliz. Devo acabar. A minha taróloga diz que o meu marido me anda a trair. Ele nega em quem deve acreditar na taróloga sempre, ok? Os homens são mentirosos e os tarólogos não são.